A dívida ativa hoje do Rio Grande do Sul, ela chega próximo dos 38, 39 bilhões de reais. Nós, na quinta-feira próxima, muito provavelmente, queremos compartilhar com a sociedade gaúcha a nossa prestação de contas sobre o que aconteceu no ano de 2015, efetivamente. E aí, lá estará segmentado aquilo que nós entendemos tecnicamente, juridicamente, que é possível mais facilmente de ser cobrado. E o volume de recursos que a gente diz quase que morto, recursos de difícil obtenção para o Tesouro do Estado, que é em volume muito mais significativo. Tu tens razão, 11, 10, 11 bilhões de reais desse volume total é mais facilmente cobrável. O restante é de grande e difícil cobrança. Aparecem muitos interessados, especialmente no início do governo, para assumir a cobrança da dívida do Estado. Sim, mas eles querem a parte boa também. E vão se debruçar sobre a parte boa, os 10, 11 bilhões de reais. E a remuneração que eles vão nos dar é muito pequena. O Rio Grande do Sul cobrou, ano passado, bateu o recorde, cobrou 1 bilhão e 600 milhões de reais, Rogério. Para ter uma ideia, a economia do Rio de Janeiro, que é mais do que o dobro da do Rio Grande do Sul, cobrou 350 milhões de reais. Então, nós cobramos muitas e muitas vezes mais do que o Rio de Janeiro a dívida ativa. Ocorre que nós, cobrando bem como estamos cobrando, temos alguns indicadores que devem ser observados. Mais ou menos 85% da nossa dívida cobrável, mais facilmente ou não tão facilmente cobrável, estão judicializadas. É isso aí. Estão no poder judiciário. E 15%, um pouco mais de 15%, são cobranças feitas de forma administrativa. E o grande volume de recursos cobrados no ano passado foi na área administrativa. Embora o judiciário também, no ano passado, tenha contribuído de forma bastante significativa para somarmos esse 1 bilhão e 600 milhões de reais. Talvez a gente possa, quem sabe, ver alguém que venha securitizar, venha querer vender, comprar a dívida mais de difícil cobrança. Talvez. Essa nos interessa negociar. Pacote, faz o pacote. E esse pacote a gente está disposto a negociar. Ah, bom. E já agora, com a apresentação do nosso balanço de 2015 na quinta-feira, nós tendo isso segmentado, nós podemos até, quem sabe, tomar uma decisão de não constar mais esse volume de dinheiro, e aí com um amparo legal, técnico, jurídico, para não aparecer mais os 38 bilhões, quem sabe. Aquilo que é efetivamente cobrado é que aparece. Para não ficar enfrentando esse discurso que muitas vezes dá a ideia, por que não cobra? Como se não estivesse cobrando. Primeiro, porque grande parte está no judiciário para cobrar. E lá tem todo o processo legal que deve ser observado. Aí, justiça se faça, a equipe da fazenda é altamente competente. Isso aí é preciso que se reconheça. Tanto é que o Rio de Janeiro e outros estados vêm aqui no Rio Grande do Sul. Vêm aprender aqui. Então, essa é uma situação que a gente também tem que deixar bastante e claramente registrada.